Parabéns a nossa Itajaí. Itajaí é essa cidade linda, essa cidade que tem um povo tão acolhedor, um povo trabalhador. Nossa cidade que tem o nome Itajaí, que significa a água que corre sobre as pedras, essa água que tem dentro do coração das pessoas, esse rio de alegria, esse rio de hospitalidade, esse rio chamado Itajaí, que tem um povo muito trabalhador, um povo que recebe toda a pessoa que vem de fora, é muito bem recebido. Itajaí, parabéns, nós amamos você!